E aí galera, tudo bom? Com muita alegria, estou começando mais um escape na cidade O escape na cidade hoje, conforme prometido, é pra falar sobre o sorteio Isso aí, graças a todos vocês, graças a cada um, a cada um de vocês Que gostam do escape na cidade, gostam do trabalho que eu faço aí Da diversão que eu tenho, que mostro pra vocês que é andar de moto A gente conseguiu chegar a mil inscritos no YouTube E conforme prometido, eu falei pra vocês que ia fazer o sorteio da luva Que não é essa, é aquela luva amarela old school que eu uso no dia a dia Vocês podem ver aí nos outros filmes Eu vou fazer o sorteio dela Mas antes de tudo assim, eu queria deixar aqui claro assim Claro não, eu queria deixar exposto, eu queria falar pra todo mundo Que eu estou feliz pra caramba aí Da repercussão, do escape na cidade De vocês estarem gostando do que eu estou fazendo É, esse sorteio dessa luva é uma forma de agradecer vocês aí Porque eu acho difícil falar o nome de cada um Porque é injusto, né Aí a gente pode esquecer de alguém e assim e tal E eu não acho legal Então, cara, é uma forma de eu... Gente, eu vou parar aqui Pra... Porque eu quero olhar no olho de vocês Pra agradecer E queria falar também sobre o... O... O sorteio, tá bom? Eu queria... Falar no olho de cada um de vocês aí Eu vou deixar o capacete aqui Porque meu microfone tá aqui dentro Eu queria olhar no olho de cada um de vocês aí Que tá aí E falar assim pra vocês Cara, muito obrigado Muito obrigado mesmo Por você estar me acompanhando Por você estar fazendo o escape na cidade Ser Esse canal legal Porque é graças a vocês Vocês que me dão Dicas do que eu falar Do que eu fazer É... Vocês que me dão sugestão de tema Pra conversar Vocês que fazem a gente ficar louco Parado com uma moto Falando pra uma câmera Ou parado num farol Falando com uma câmera sozinho E os outros acharem que a gente é louco Eles acham Tem um cara caçando aqui Indo Mas ele não sabe quem tá aí Do outro lado É uma pessoa que eu curto pra caralho Que eu admiro E eu tô muito feliz aí Vamos lá Vamos falar do... Eu tô com o capacete aqui Pra captar o áudio, tá? Vamos fazer o seguinte É... Pra participar do sorteio É... Você tem que... É... Mandar um... Manda um e-mail Pro... Escape na cidade Arroba de e-mail .com É o e-mail do escape na cidade É... Não vou falar pra vocês Mandarem mensagem privada Pelo YouTube e tal Porque muita gente não sabe Tem que... Então eu acho mais fácil Mandar um e-mail Manda um e-mail No... Escape na cidade Arroba de e-mail .com Eu vou deixar escrito Aqui embaixo Lógico E... Nesse e-mail Você faz o seguinte Você... Você... Manda no e-mail O seu nome Tá? Manda... O seu nome O seu nick No escape na cidade Você tem que ser inscrito No canal Escape na cidade Porque esse prêmio Que eu tô fazendo Esse sorteio São pros inscritos Que me conseguiram fazer Chegar nos mil Aí Você tem que estar inscrito Eu coloco o seu nick Porque às vezes Sei lá É... Que nem o meu O meu É G Durazo Entendeu? Então você coloca o seu nick Do seu canal Do seu nick L no YouTube E cara E escreve assim Responde Escreve assim O que você mais curte No escape na cidade Pronto Você faz isso Você... É... Então fácil Repetindo Porque eu tô inventando Essa dinâmica agora na cabeça Repetindo Primeira coisa Você tem que ser inscrito No escape na cidade Segunda coisa Tem que estar vendo Esse vídeo Dá um curtir Dá um gostei Nesse vídeo Aí o que você vai fazer Vai mandar um e-mail Para o Escape na cidade Arroba de e-mail Ponto com Nesse e-mail Você escreve no título Sorteio Isso Sorteio Escreve no título E aí no e-mail Você escreve O seu nome O nome do seu nick Do YouTube E o que você mais gosta No escape na cidade Beleza? E aí Hoje É dia... Bom Hoje é dia 18 Sábado Eu tô fazendo esse filme agora Esse filme vai subir Para vocês no dia 20 Na segunda-feira Valendo do dia 20 De maio Ao dia 30 de maio Do dia 20 Ao dia 30 de maio Eu vou receber os e-mails Do dia 20 Ao dia 30 de maio Todos esses e-mails Que vocês mandarem E aí no dia 30 de maio Sei lá Eu vou fazer um Depois um hangout No YouTube Quem tiver ao vivo Para ver Vê legal Vou tentar fazer um hangout Vou fazer assim O sorteio vai ser pelo hangout Vou fazer um hangout Lá no YouTube Quem tiver lá E puder ver Vai ver Quem não tiver Vai estar gravado lá E a gente vai fazer O sorteio assim Então eu vou fazer O que a galera faz Recorta os papeizinhos Vou colocar tudo Num saquinho Vou sacar E aí vou sortear E vocês vão verem lá Vocês vão ver ao vivo Quem tiver ao vivo E quem não tiver Vai estar gravado Daí eu vejo Depois a data do vídeo E aviso vocês Tá bom? E Muito obrigado Obrigado mesmo Acesse o nosso site Lá Acesse o É se quiser A gente tem um site É o escapenacidade.com.br Lá tem todos os endereços Do YouTube Do Facebook E do Twitter Se você não quiser acessar lá Curte a nossa página É Facebook Barra escape na cidade O Twitter também É Twitter Escape na cidade E o canal G do Razo No YouTube E o escape da cidade Então é isso aí galera Nós vamos fazer o sorteio Da luva old school A luva já está chegando É E é isso aí Estou muito feliz Muito obrigado E Vou filmar minha volta aí Então é isso aí galera Eu espero o meio de vocês aí Boa sorte para todo mundo E a gente vai ficando por aqui Tá? Esse foi mais um escape na cidade Vídeo do sorteio E É isso aí galera Estou muito feliz Abraço para todo mundo Espero o meio de vocês Fui